Estamos avançando no nosso estudo de design de componentes de software e com a sua relação em relação aos estilos arquiteturais. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de engenharia de software, de componentes de software que eu estou dando na especialização de engenharia de software. E se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo. Esse vídeo, ele na verdade está dando uma continuação direta ao vídeo anterior, que eu falei sobre as abordagens de comunicação entre componentes e a gente deu a ênfase das interfaces. E o vídeo anterior, a gente concluiu mostrando que tem duas formas, grandes formas de trabalhar com componentes. Aqueles que são comunicação orientada a conexões e aqueles que são comunicação baseada em eventos e mensagens. E eu falei que a gente ia aprofundar cada um dos dois tópicos. Então, a gente vai começar aprofundando conexões nesse vídeo. Eu vou sempre repetir isso aqui. A gente vai fazer um trajeto que começa das arquiteturas, vai estudar os componentes e vai falar das interfaces. E a nossa arquitetura, eu sei, vocês estão dizendo, caramba, o cara repete sempre isso. Mas é só para vocês sempre se situarem no mapa de onde a gente está, a gente está estudando o estilo arquitetural DataFlow. A gente vai ter a oportunidade de estudar outros estilos arquiteturais também. E, novamente, retornando, a gente tem o Orange, né, exemplos do Orange, para estudar, para ver como as coisas funcionam no DataFlow. Aqui eu estou mostrando o exemplo do Zumbi, mas na real a gente estudou um outro exemplo de receitas, tá? E a gente viu que a gente pode fazer um workflow e apresentar os resultados num gráfico, por exemplo. No vídeo passado, eu também falei sobre a interface Pivot, que é aquela interface padrão de comunicação entre os componentes e que vai permitir que você consiga ter uma flexibilidade na interconexão dos vários tipos de componentes diferentes, tá certo? Aí eu mostrei, né, como um Orange, por exemplo, se eu tenho essa interface padrão, Pivot, eu posso fazer conexões de vários tipos de componentes usando ela, tá? E a gente viu que tinha duas abordagens, a comunicação orientada a conexões e aquela de mensagens e documentos. Tudo isso é uma revisão rápida. E, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a comunicação orientada a conexões. Agora a gente vai aprofundar mais. A gente falou alguma coisa no vídeo passado e agora a gente vai entrar de cabeça nela. E, no próximo vídeo, a gente vai falar mensagens e documentos, tá? A gente vai usar o ML para falar sobre isso também. Relembrando, eu mostrei que eu tenho um componente. Nessa caixinha representa meu componente na anotação Black Box. O quadradinho embaixo são propriedades. E esse Lollipop é uma interface. E eu falei no vídeo passado sobre interface provida e interface requerida, não é? E essa representação com a bolinha é a usada quando a gente está falando de componentes orientados a conexões, não é? Eu também mostrei um exemplo no vídeo passado sobre acoplamento fraco ou acoplamento forte, não é? E, estou repassando muito rápido, mostrei aquela progressão geométrica lá, não é? Então, eu mostrei. Imagina que eu tenho um exemplo que gera uma progressão, um outro que produz um gráfico. Então, esse cara, ele oferece um serviço que eu gero a progressão e esse cara requer um serviço. Eu solicito números para alguém para poder plotar no meu gráfico, tá? Então, existe uma dependência. E aí, eu mostrei a dinâmica, né? Em onde esse cara pede um número, não é? Eu estou repetindo agora porque a gente vai detalhar isso aí, tá, gente? E esse cara gera os números, entrega para esse cara aqui e esse cara plota, tá? Eu também mostrei que se fosse um acoplamento fraco, ele ia colocar esses números no barramento, esse cara assinava, recebia os números e plotava. Então, vamos falar agora, aprofundar esse aspecto específico da comunicação orientada a conexões, tá? Então, a gente vai pegar de novo esse cara que é a progressão geométrica e o gráfico e agora a gente vai começar a pensar quem é essa interface. Então, por enquanto, a gente falava interface como se fosse uma entidade abstrata, desconhecida. Agora, a interface vai tomar uma forma e a gente vai usar o ML mesmo para representar ela. E quando a gente faz comunicação orientada a conexões, ela é bem no estilo ML. Ela é uma interface, como vocês aprenderam, tem o nome de interface, não é? E tem as operações que a interface implementa. Exatamente no mesmo estilo ou na mesma interpretação que vocês dão quando vocês estudam diagramas e classes. Então, essa interface, por exemplo, tem duas operações. O first e o next. E ambas retornam um número inteiro. A interface se chama iSequence. E o que eu estou dizendo aqui é que este componente implementa a interface iSequence e este componente requer a interface iSequence. O que quer dizer isso na prática? Na prática, vocês imaginam o seguinte. Vamos ver primeiro como funciona essa interface, como é a concepção dela. A ideia é que quem for usar a interface, quando pede o first, dado uma série de números quaisquer, quando pede o first, vai receber o primeiro número da série. Então, note que essa interface, ela abstrai quem está gerando os números. Pode ser uma progressão geométrica, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, pode ser o que você quiser. Ela está abstraindo quem está gerando os números. Isso vai dar aquela generalidade de eu conectar qualquer um com qualquer um. Quando eu peço o next, ele vai gerar o próximo número. O gerador vai gerar o próximo número conforme a lógica dele. Next, ele gera o próximo. Next, e assim por diante. Então, uma das coisas interessantes, e o componente de software ele dá para a gente essa visão, é que é o seguinte. Imagina que você quisesse customizar um som, um aparelho de som, alguma coisa. Você vai lá e você poderia ter um aparelho de som com os botões, que isso já é meio antigo. Hoje em dia as coisas são mais digitais, mas aí você aumenta o volume, mexe em algumas outras características do som. Essa é a forma como os componentes de software operam. Eles fecham tudo dentro de uma caixa e deixam para você só interfaces para você mexer com ele. Certo? Já se você não usasse a abordagem de componentes, é como se você quisesse, que é como você faz software usando classe e outras coisas, você sempre tivesse acesso ao maior detalhe, à implementação mais interna. E você sempre, né, se você tivesse um circuito e se você quisesse aumentar o som, você tivesse que ir lá no circuito mexer em alguma coisa. Bom, então, por isso, a notação de componentes, ele tem propriedades, certo? Que são essas caixinhas. Mas aí você pode me perguntar assim, André, se o interface, aquela interface que é o Lollipop, na hora de implementar, ele virou uma interface em um ML, não é? Na hora de implementar as propriedades, como é que elas vão se comportar? Então, a especificação que eu me basei, que é a do Corba, ela sugere o seguinte, que as propriedades, na verdade, elas são implicitamente uma interface do componente, que é uma interface para manipular essas propriedades. Vocês devem ter estudado propriedades, por exemplo, em Java, e vocês sabem que, geralmente, quando a gente quer esconder propriedades a partir de uma interface, você vai criar métodos. Por exemplo, eu tenho um método, que é o getPropertyA, que vai me retornar o valor da propriedade. O setPropertyA vai alterar a propriedade A. O getPropertyB retorna a propriedade B. Ah, André, mas não tem setPropertyD. É porque o B. É porque eu posso fazer uma propriedade que é só de consulta, que eu não modifico, por exemplo, certo? Então, vamos avançar na concepção do nosso componente de progressão geométrica. E nessa concepção que a gente está avançando, a gente imagina que existe esta propriedade Initial, que seria o valor inicial da minha progressão geométrica, certo? E Ratio, que é o quanto eu multiplico para ir progredindo. Significa, então, que a minha progressão começa no 2 e a cada rodada ele multiplica por 2. Note, então, que eu posso customizar meu componente para ele se comportar do jeito que eu quero, sem precisar mexer no código interno lá do componente, tá certo? Então, essas são as propriedades. Aqui tem aquela interface ISequence, que tem aquele First e Next, e esse cara é o componente. Agora, eu vou imaginar um segundo componente, que é aquele que vai desenhar o gráfico, umas barras, né? Ele vai receber os números e vai receber o gráfico das barras. Então, ele tem uma interface requerida, ele precisa de alguém que gera números, tá certo? Esse cara também vai ter propriedades para customizar ele. Por exemplo, eu vou dizer qual é o caractere que ele usa para construir a barrazinha, tá? Aquela barra, ela vai ser toda preenchida, porque ela também pode ser espaços e só o último bloquinho, por exemplo, para ir montando a sequência, né? E a terceiro parâmetro dela é quantos elementos ela vai querer para a barra, né? Ou seja, quantas solicitações de próximo número ele vai fazer para o Geometric Progression. Porque você sabe que uma progressão geométrica é infinita, mas ele tem que parar. E esse N é o número de ciclos que ele vai fazer pedindo o número para o outro. Agora que a gente entendeu os componentes envolvidos no nosso exemplo, a gente vai dar um zoom. A gente... Vai olhar ele por dentro. Peraí, deixa eu fazer o tchan-tchan-tchan aumentando a minha imagem. Tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan. Ah, você gostou, né? A gente deu um zoom aqui. Beleza. Então, eu vou pegar a minha conexão e vou dar essa ampliadona aqui, tá? Porque agora a gente vai entrar num zoom e vai ver as operações acontecendo na nossa interface provida e requerida. E você vai entender melhor essa interface, certo? A interface provida é o cara que oferece o serviço. Então, ele disponibiliza para quem precisa um conjunto de operações, certo? O lado que tem a interface requerida é quem vai chamar essas operações. Vai solicitar coisas para essas operações. Então, esse cara que tem a interface requerida chama a operação e recebe a resposta. Essa é a lógica. Então, vamos olhar os nossos componentes Geometric Progression e Chart trabalhando com esse modelo de interfaces que a gente viu até agora, certo? Então, o Chart, ele vai começar solicitando para o Geometric Progression os dados. Mas por que o Chart? Porque lembrem-se, sempre quem tem a interface requerida é quem começa o processo. Agora que você tem um zoom aqui embaixo, que você está vendo as operações, você entende melhor. Quem tem a interface provida é quem disponibiliza os métodos. First, Next. Quem tem a interface requerida é quem chama os métodos, tá certo? Então, ele vai chamar o First. Aí, o Geometric Progression vai gerar o primeiro número da progressão e vai devolver para o Chart. Está vendo? Aí, o que o Chart vai fazer? Vai plotar 2. Aí, ele vai fazer o quê? Vai chamar de novo agora o método Next, pedindo o próximo número. Aí, o Geometric Progression vai gerar o 4 e vai responder a chamada do método com o 4. E o Chart plota. Aí, o Chart vai fazendo assim até ir plotando o gráfico inteiro. Bom, então eu mostrei o zoom, né? Eu dei um zoom na interface. Só que agora, eu quero retomar uma discussão que a gente fez no primeiro vídeo, que são interfaces Pool e Push. Lembram disso? Vamos lembrar. O Push é o cara que empurra. E o Pool é o cara que solicita e recebe o resultado. No caso de dados, o Pool solicita o dado, recebe o resultado. Então, o A pede para o B, o B puxa os dados, recupera os dados e entrega e devolve para o A. No Push, eu tenho os dados e eu empurro para frente. Então, a gente vai olhar esses caras dentro dessa lógica. Então, lembre-se, como é que aconteceu? O Chart pediu os dados, não é isso? Não foi assim que a gente viu fazer? E o Geometric Progression devolvia. O Chart pediu, o Geometric devolvia. O Chart pedia, era assim, não é isso? Bom. E se a gente invertesse? Pode? Pode. Na verdade, o que vocês vão perceber é que é uma decisão de design. Quem é que chama ou quem é que pede? Cada decisão, a gente vai ver isso no final desse vídeo, tem vantagens e desvantagens que a gente vai discutir aqui. Então, quem vai começar o processo é sempre quem tem a interface requerida. Mas a decisão de que lado fica a interface requerida é uma decisão de projeto. Não tem a melhor resposta. Em muitos casos, vai ser óbvio quem pede. Em alguns casos, você vai ter que tomar decisão. Por exemplo, aqui, eu poderia usar, eu tinha usado até então o Pull. Porque o Chart estava pedindo, isso era Pull. O Chart pede, o Geometric Progression resolve, resposta, devolve. Então, eu estou mostrando aqui. Esse é o Pull. Agora, eu vou mostrar o Push, que vai ser diferente. O Geometric Progression vai gerar os números e vai empurrar esses números para o Chart. Então, o Chart não pede. Certo? Então, o Geometric Progression gera e o Chart recebe. Então, eu vou ter que mudar a interface, a forma como ela funciona. Porque o que eu estou chamando de serviço oferecido agora é diferente, concorda? Nesse, nessa nova forma, eu estou criando uma interface iPlot. O que essa interface tem? Ela tem o método plot, que eu mando um valor e ele plota esse valor. Por exemplo. Então, agora, se eu fizer o zoom nos bastidores, vai funcionar assim. Esse cara vai gerar o primeiro número e vai mandar os dados para o plot. E esse cara plota. Esse gera outro número. Plot. E esse cara plota. Esse cara e assim por diante. Então, vamos fazer aqui um contraste entre Pull e Push. No Pull, o cliente controla o processo. Certo? Então, quem está precisando dos dados, é que vai saber quando ele precisa dos dados e ele pede. Então, isso é importante. Vão ter vários casos que eu não quero que o cara fique me enviando. Eu quero fazer um sistema de compra de passagem. E eu sou o cliente. Bom, eu vou pedir. Ah, eu quero saber quais são os voos para o dia tal. E aí, o cara responde. Então, às vezes, tem que ser assim. Tem que ser Pull. Você pede, o sistema gera alguma coisa e te devolve. Tem que ser. Não dá para ser empurrando dados. Então, depende. Tem contextos, como eu falei, que são óbvios. Vai ter que ser Pull. Certo? O Pull, geralmente, ele espera que a requisição seja atendida naquela hora. Porque, não sei se vocês lembram, ele é síncrono. Ele é bloqueante. O processo pede, tudo para e ele fica esperando a resposta. Depois que ele recebe a resposta, ele continua. Certo? No Push, quem controla o processo é o provedor. Tem cenários que eu preciso que o cara que gera os dados, que me diga. Ah, tem dados disponíveis. Sei lá, imagina um software que fica monitorando coisa na rede e avisando quando recebe um dado novo. Eu preciso que esse cara me avise. Então, o Push pode ser mais natural, porque ele publica os dados e o cara responde. E aí, quem proveu os dados é que vai dizer quando é possível entregar os dados. Por exemplo, sei lá, notícia nova. Então, quem produz a notícia é que vai dizer, agora tem uma notícia nova. E aí, manda. Não adianta você dizer que tem alguém que vai ficar, tem notícia nova? Tem notícia nova? Tem perguntando. Não, não é o provedor que vai gerar a notícia. Certo? Então, agora, vamos pegar aquele nosso exemplozinho clássico lá do Orange. E vamos trazer para a nossa discussão Pull e Push. Tá certo? Legal. Então, só repassando, porque a gente fez essa representação. Esse cara aqui é o componente que lê um arquivo CSV e passa ele adiante, né? Coloca ele no sistema, tá? Nesse caso, ele está representado da seguinte maneira. Ele tem uma interface requerida. Significa que o serviço que vai ser oferecido aqui é alguém está consumindo tabelas. A gente já fez esse exemplo no vídeo passado, mas é que a gente agora vai aprofundar ele. Então, tem algum outro componente que consome tabelas. Ele requer um serviço de alguém que consuma as tabelas que ele vai ler. O outro componente, que é esse que mostra a tabela, ele oferece um serviço que é eu consumo tabelas e faço alguma coisa com isso. Que nesse caso específico é ele apresenta na tela, certo? Então, ele vai ler a tabela CSV, vai mandar para cá e esse cara apresenta, certo? Então, vamos ver agora o detalhe. Porque no vídeo passado a gente já tinha visto isso em linha geral. Agora vamos ver o detalhe. Então, você imagina, o Orange, eu não sei os detalhes de implementação do Orange. Então, isso tudo eu estou estimando. Só usando o Orange como uma espécie de desculpa. Então, imagina que o componente tabela, ele oferece um serviço. Que é esse serviço de consumir uma tabela e mostrar. E a interface dele, por exemplo, pode se chamar eSendTable, né? Ou eConsumeTable, poderia ser também, né? Então, essa interface, ela tem um método Send que você manda, né? Através desse método, a sua tabela, certo? Então, dando um zoom, que nem a gente fez no outro, acompanha aí. Existe aquele método Send aqui, tá vendo? Então, você imagina que o componente que leu o CSV, leu a tabela, certo? Aí, aqui em cima, em cima você está vendo o Zoom Out, embaixo você está vendo o Zoom In. É a mesma operação com dois níveis de Zoom. Espero que não fique confuso. Aí ele vai enviar a tabela para o outro componente. Se eu der um Zoom In, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando em que esse cara que tem a interface requerida, lembra, ele chama o método. Sempre quem tem a interface requerida, chama. Então, ele chama esse método Send passando com o parâmetro a tabela inteira, tá certo? E aí, esse componente aqui mostra a tabela, tá? Só que, se vocês pensarem bem, é provável que ele não faça exatamente dessa maneira. Por quê? Porque as tabelas podem ser muito grandes. E puxar isso na memória e entregar de uma vez, é não só pode ser consumir muita memória, e pode ser ineficiente. Porque o componente seguinte fica esperando o anterior carregar a tabela inteira para só depois receber a tabela. Eu quero resgatar aqui um negócio que eu mostrei lá no começo, quando eu falei do Piper in Filter, que era também a outra denominação que a gente usa para o Dataflow, e eu falei daquela ideia do processo incremental. Lembra? Lembra que eu usei? O processo incremental é aquele que eu não espero, por exemplo, para ler a tabela inteira para ir entregando para o próximo, tá certo? Eu, na medida que eu vou lendo a tabela, eu já vou entregando o que eu estou lendo para o próximo, tá? Lembra que eu mostrei a... Eu fiz a associação com um banco de dados relacional lá com a álgebra, né? Que na mesma medida que eu estava lendo um registro, eu estava selecionando, eu estava recortando, eu estava entregando para a saída. E esses processos, eles vão acontecendo de forma paralela, tá? Será que dá para fazer isso dessa maneira incremental nesses dois componentes? É essa questão que eu vou trazer aqui agora, usando o push, tá? Então, para fazer incremental, eu vou mudar a minha interface, certo? A minha interface agora vai ter duas partes. Uma é sendSchema, que ele vai mandar o esquema da tabela, que geralmente é a primeira linha ali, que tem o nome das colunas, e pode ter os tipos se eu configurar os tipos. Lembra que eu posso configurar? E tem um outro que é sendContent, que eu vou enviando cada tupla. O nome tupla é dado em banco de dados para cada linha da tabela, né? Então, cada tupla que eu vou lendo, eu vou mandando. E isso permite que eu faça de forma incremental. Então, vamos ver como é que é. Novamente, em cima eu tenho um zoom out. Embaixo eu tenho um zoom in. Sendo que eu estou vendo que em cima está errado, porque está invertido, né? Está invertido em cima. É em cima, gente? Eu não sei se no outro estava. Está invertido também em cima. Eu vou pedir desculpa, gente. Em cima está ao contrário do que está embaixo, tá? Em cima também tinha que estar requerida, provida. Também tinha que estar assim, tá? Peço desculpas. Então, em cima está errado, embaixo está correto. Em cima também tinha que estar ao contrário, tá? Ok? Tá. É, então, vamos lá. É, tinha que estar assim, ó. Do jeito que vocês estão vendo aqui. Está vendo? Gente, desculpa. Eu dei uma pausa no vídeo e ajustei. Deixa eu repassar, então. Na verdade, agora... Aqui, ó. Essa é a requerida à esquerda. Essa é a provida. Está certo? Agora está consistente em cima com embaixo. Não é isso? Só repassando. É... A gente passou por esse aqui, né? Que era o send table, né? Então, agora está consistente. Esse cara lê a tabela. Manda. Chamando o método send. Em cima está consistente com embaixo. E mostra a tabela. Agora vamos mostrar do jeito que eu estava falando, que era incremental, né? Então, agora está consistente em cima com embaixo. Eu tenho dois métodos, como eu mostrei para vocês. Eu tenho o send schema. Então, está representado em cima. E eu tenho o send content, né? Quem chama é sempre quem tem a interface requerida, tá? Então, vamos imaginar que o CSV leu a primeira linha do arquivo CSV. Ele está lendo. Ele leu a primeira linha, tá? Aí... Ele vai chamar o send schema. Está vendo? E vai mandar só esse esquema para o componente. Lembra? Aqui em cima eu estou dando zoom out. E aqui embaixo eu estou vendo o mesmo interface do nível de chamar o método, né? Então, eu estou chamando o send schema e mandando aquela linha que corresponde ao schema, tá? Só que esse processo, ele pode acontecer em paralelo. Enquanto eu estou enviando o esquema, eu já estou lendo a próxima linha do CSV, sacou? Eu vou fazendo as coisas em paralelo, tá certo? Aí, note, agora eu vou paralisar três processos. O componente da tabela recebeu já o esquema no passo anterior e já está mostrando o esquema. Enquanto isso, o componente CSV está enviando a primeira linha de dados que ele leu e já está lendo a próxima linha de dados. O envio da linha de dados está sendo feito agora pelo método sendContent. Ele manda uma linha ou uma tupla de dados, certo? E aí ele vai fazendo assim, né? Ele lê uma linha, enquanto isso ele está enviando a linha que ele já tinha lido, enquanto isso o outro já está apresentando a outra linha. E ele vai fazendo assim. Lê uma linha, manda uma linha, mostra uma linha em paralelo. Então, os processos estão acontecendo, eu espero que vocês tenham entendido. Enquanto ele está lendo a próxima linha, a última linha que ele já leu, ele manda para o componente de tabela. E a última linha que o componente de tabela recebeu, ele já está apresentando, tá? Então, imagina que o componente de tabela está apresentando a linha 2. Enquanto isso, ele já está recebendo a linha 3. E o outro componente está lendo a linha 4. E isso vai acontecendo em paralelo, tá vendo? Esse processo. Então, com isso, você consegue otimizar o processo e gastar menos memória, porque você só fica com o processo aliando em memória acontecendo. Aqui eu vou passar para vocês um exercício individual, tá certo? Que é, você vai considerar que o workflow abaixo, você fez isso comigo, ele está representado em orange. Esse aqui foi feito no laboratório 2, não é? Então, eu quero que você represente esse cara aqui em UML, tá certo? Em UML e entregue como tarefa isso em UML, usando o push e usando o pull, tá? Do mesmo jeito que eu fiz ali, desenhei os componentes, as interfaces. Não precisa desenhar aquele zoom com as operações, tá certo? Você só precisa desenhar em UML, quando você der o nome da interface, aí sim, a interface eu gostaria que você colocasse como Lollipop, mas embaixo você detalhasse ela em UML, tá? Que nem você faz no diagrama de classe, tá certo, gente? Legal, aqui são os agradecimentos das imagens, tá? E as referências, essa é a minha página para quem quiser mais informações e a licença do vídeo. Obrigado.